Então, nesse dia triste, a gente vai trazer agora um pouco da história para que você relembre a trajetória daquele que imortalizou a frase Ninguém faz sucesso sozinho O seu tuta, como sempre foi chamado de forma carinhosa por familiares, amigos e funcionários está entre os grandes nomes da comunicação do Brasil Nascido na capital paulista, em 28 de abril de 1931 foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho, com um lema Ninguém faz sucesso sozinho Iniciou as atividades profissionais em 1949, na rádio Pan-Americana e em 1953, seguiu para a TV Record Canal 7, que entrou no ar naquele ano A empresa de televisão pertencia ao grupo de emissoras de propriedade do pai de tuta Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória Na década de 50, nos primórdios da TV, Antônio Augusto Amaral de Carvalho começou a deixar uma marca Em 1949, que eu comecei, em 1953 eu fui para a televisão Comecei a trabalhar na televisão sem entender absolutamente nada de televisão Vamos começar a participar Eu acho até que foi interessante começar, tipo, buscando caminhos Porque nós tivemos oportunidade, nós e a equipe, o Newton, todo mundo que trabalhava na época De buscar coisas diferentes para a TV Éramos iniciantes, podíamos arriscar tudo, a TV também não tinha A Tupi era de 50 e nós estávamos em 53 Um grande marco da carreira de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Foi a formação da equipe A da TV Record Junto de Newton Travesso, Raul Duarte e Manuel Carlos Tuta criou programas que fizeram história na televisão brasileira Veja bem, quer dizer, a coisa não é tão fácil Porque nós levamos 10 anos para depois conseguir produzir algum programa de grande audiência Porque a família Trappi toda foi uma da década de 60 E nós começamos em 53 Então praticamente 10 anos depois que nós conseguimos fazer alguma coisa de nível na televisão Tivemos muita sorte porque acertamos vários programas A Record vivia a era dos festivais e de programas marcantes como Jovem Guarda, Família Trappi, O Fino da Bossa, Dia D e Show do Dia 7 Ganhou 10 prêmios Roquete Pinto E a palavra pioneirismo era a que mais se encaixava naquele momento Nós éramos obrigados a fazer um programa por dia diferente Ao vivo Nós precisamos, é ao vivo Então nós precisamos Na segunda ter um programa excelente Na terça outro programa excelente Na quarta outro programa E conseguimos isso Por incrível que pareça, nós conseguimos Então eu acho que é muito mais valiosa a nossa contribuição para a televisão Porque apresentávamos uma gama de programas bem variados Dos musicais, dos grandes musicais, dos programas de entrevista Praticamente nós criamos tudo isso É amor ao trabalho aquilo que a gente via diariamente nos estúdios da televisão Record Já a rádio Pan-Americana foi comprada por Paulo Machado de Carvalho em 1944 E o filho, Tuta, faria uma grande reformulação mais adiante Na segunda metade dos anos 60 Eu sou jornalista já de nascimento Eu nasci meio jornalista Eu sou xereta, eu quero saber as coisas Então é um pouco do jornalismo Então sempre fui fã do jornalismo E na época antiga existia a Difusora A Difusora que tinha o Carlos Espera, o Tico Tico Que fazia um jornalismo um pouco mais popular do que o nosso Mas fazia um jornalismo Então a gente queria, de uma certa maneira, bater Aquela ideia antiga de um jornalismo mais popular Mas com jornalismo de peso e tal E com os anos pegando os grandes comentaristas E repórteres para trabalhar no nosso jornalismo Nós conseguimos, eu acredito, um jornalismo do melhor que existe Nos embalos da jovem guarda, Paulo Machado de Carvalho Criou o nome Jovem Pan em meados dos anos 60 Em 1973, Tuta tornou-se acionista majoritário da emissora Que mudou a forma de fazer rádio no Brasil O apresentador, tanto de rádio como de televisão Ele se identifica com o seu público O público da sua rádio Então aqui, se eu tenho uma apresentação de futebol Se o público se interessa pelo artista Pelo apresentador que nós estamos colocando O apresentador dá certo Se não, ele não dá certo E assim, muitas vezes Por exemplo, tinha um programa famoso Que a gente, durante anos, levou na rádio Que era o show de rádio Então era um programa muito bom Os adversários praticamente não faziam força De colocar algo novo Porque diziam Ah não, o programa é absoluto Ele é muito bom É imbatível Então não adianta fazer nada O que era uma facilidade pra nós Pelas mãos do seu Tuta A Jovem Pan virou sinônimo de jornalismo ágil Corajoso E de prestação de serviço Nós estamos mais uma vez fazendo o apelo Em nome do grupo de bombeiros Por favor, as firmas particulares E a própria prefeitura Que enviem com urgência Caminhões, tanques para este local E os carros pipas do próprio grupo de bombeiros Estão sendo insuficientes Para combater as chamas Que a esta altura já dominaram completamente O prédio 211 da Rua Santa Torre Agora A cobertura do incêndio do edifício Joelma Em 1974 Marcou a história das comunicações do Brasil E rendeu à emissora o prêmio ESSO Os bombeiros continuam atirando grandes jatos na água Através das escadas magiros Que conseguem atingi-la neste momento Uma jovem está sendo salva O Jornal da Manhã Referência do rádio jornalismo Lançou os jargões Vambora, vambora e repita Aqui na Jovem Pan A Rádio do Brasil 8 horas 31 minutos Repita 8 e 31 É uma música que se completa com os anos Ela é sempre moderna E mesmo agora Você vê, são 11h48 Já estamos quase no vambora, vambora, né? 11h48, repita 11h48, vambora Como é que surgiu o repita? É a mesma coisa Que é uma marca registrada É a mesma coisa que o vambora De repente alguém chamou a hora certa E disse, repita E se tornou um jargão da rádio, né? Esta é a Rádio Pan-Americana S.A. 620 kHz São Paulo Foram inúmeros os momentos que contribuíram Para o sucesso da Jovem Pan Até os dias de hoje Antônio Augusto Amaral de Carvalho Se considerava um descobridor de talentos Tanto no rádio Como na televisão Eu estou sempre olhando para as pessoas Entende? Então As pessoas que não tem nada a ver comigo Mas eu assisto Outra televisão Outra coisa Estou sempre de olho nas pessoas Então de repente Você precisa Um apresentador E você não tem Apresentadores não estão aí Dando sopa Então fala Puxa vida Onde eu vou arrumar o apresentador? Pô, fulano Leva jeito Fulano lá Leva jeito Vamos tentar com ele Então chama o cara E tal O cara trabalha E dá certo Aí você fala Pô, descobridor de valor Não é isso aí É que você tem que ficar de olho O Jô Soares surgiu Patinando Porque a Record Tinha um rink de patinação Que era na frente da estação Ali na Aí é onde é a Record mesmo E ele veio da Suíça para cá Ele estudou 5 anos 10 anos na Suíça Sei lá E daí veio para cá Então estava patinando Pô, esse cara patina muito Vamos conversar com ele Para ver E conversa vai Conversa vem Pô, você não gostaria De fazer televisão Não gostaria Vamos ver o que dá para fazer E aí foi Aí ele fez umas entradinhas Nos programas Depois tinha o programa dele Próprio E assim vai Depois ele foi para a Globo Foi fazer humorismo Não é Globo Aqui ele tinha feito Família Trapo Um grande narrador Aparece numa cidade Como o Osmar Santos Em Narilha A gente foi até lá Buscar ele Para comparecer E é assim que são Descobertos os valores São expostos Ao rádio mais pesado O rádio mais forte Além da tradição No jornalismo As transmissões esportivas Fazem parte da longa história Da emissora O Brasil Somos os campeões do mundo Brasil Assim que comprou a Panamericana Nos anos 40 Paulo Machado de Carvalho Criou o slogan A emissora dos esportes Futebol Fórmula 1 São Silvestre Boxe Basquete E outras modalidades Sempre foram audiência Mais do que garantida Com muita criatividade Tuta superou Os desafios técnicos Em transmissões Que hoje São consideradas Fáceis O Carnaval e a corrida De São Silvestre São alguns exemplos De que até com uma dose De improviso Tudo dá certo Todo ano Eu queria fazer ela direta Fazer toda a São Silvestre Acompanhando Como se faz hoje em dia Mas na época Era muito difícil Isso aí Eu fiz dois Três anos A São Silvestre E não consegui Fazer esse ao vivo Mas na última Numa dessas Últimas que eu fiz Quando Deu largada A São Silvestre Eu falei pro cara Grava Grava toda a São Silvestre Aí o cara gravou Desde o tiro Gravou tudo E o caminhão Foi seguindo Só que o caminhão Seguia Mas não punha no ar Porque Não tinha como Pôr no ar Na época Então tinha alguns Pontos fixos Que fazia São Silvestre Aí quando chegou No ano seguinte Falei Leva a fita A hora que der saída Bota a fita aí Pra correr E acompanhou Uma corrida inteirinha Velha Um pouco da nova E os pontos fixos E a corrida Que foi ao ar Em rolo De fita Aí você fala assim Pô, mas como é que os caras Não viam Os corredores Não dava pra ver Porque antigamente Não tinha lentes Luminosas o suficiente Pra você fazer São Silvestre Todo mundo Que beleza Esse ano A TV Record Deu show Transmitiu A São Silvestre De ponta a ponta Ia no Paulistano Por exemplo Pinheiro Esses bailes aí Então eu ia lançando Transmitir Então eu gravava 20 minutos Do carnaval Normal Depois ele trocava De camisa Eu virava a câmera Pro outro lado Fazia outros 20 minutos Que eu ia por outro dia Quando chegava No dia seguinte Eu fazia o Pinheiros Ao vivo E o Paulistano Gravado Só que eles pensavam Que era ao vivo Só tinha o caminhão Só tinha Não tinha como Fazer melhor Entendeu Então Você tem que usar Os recursos Que você sabe O público Tem que ir atrás E gosta A mesma coisa Porque a música Era do ano Os caras Que estavam Dançando Era do ano Só que era Do dia anterior Mas e daí? Apesar da paixão Pela TV Antônio Augusto Amaral de Carvalho Gostava de reverenciar Mesmo a força do rádio Em mais de 80 anos A Jovem Pan Realizou coberturas Jornalísticas e esportivas Que marcaram a história Do Brasil e do mundo Eleições Impeatments De presidentes Implantação do Real Manifestações Acidentes aéreos E Copas do Mundo São alguns exemplos Assim como O ataque às Torres Gêmeas Nos Estados Unidos E as guerras No Oriente Médio Com a participação De toda a equipe Inclusive de comentaristas Internacionais Jovem Pan São Paulo Brasil E agora estamos chamando O nosso correspondente Na Europa Alô Real Júnior Aqui novamente Jovem Pan Paris Para o jornalista Empresário O rádio sempre foi Será essencial Para a população Se manter informada Em qualquer lugar Eu gostaria de lembrar Que nos Estados Unidos É onde tem os Os famosos Curacões lá Que abalam a estrutura Americana Lá quando eles vêm E Então Lá Pedem Através de cartazes Através do rádio Através da televisão Que você Compre Quando o furacão Se aproxima Uma lanterna E um rádio O rádio é importante Porque as TVs Saem do ar Não tem condição De permanecer no ar Quando há uma catástrofe Dessa E o rádio permanece O rádio é essencial É essencial para a vida E outra coisa Veja que Para Marte Por exemplo Que é uma viagem Espacial E para muito futuro Porque demora seis meses Viajando Com astronauta Para chegar em Marte O que chega lá Rápido É o rádio É o rádio Que comanda Os robôs lá Que andam pelo chão Lá E fazem É o rádio Que comanda Então é O rádio é essencial E vai continuar sendo E na internet O som é válido Na televisão O som é válido É Isso aí Em 1976 Foi inaugurada A Jovem Pan 2 FM Que passou a ser dirigida Por Antônio Augusto Amaral De Carvalho Filho Tutinha Tuta comentou A criação De mais um canal Do grupo Destinado Ao público mais jovem A Jovem Pan 2 Ela foi criada É uma frequência Para os jovens E naturalmente Quem dirigiu E quem dirige Até hoje A Jovem Pan 2 É o meu filho O Tutinha Entendeu Então eu nunca me meti lá Porque a gente tem que Deixar os pássaros novos Voarem Por sua própria força E é o que eles fazem Ele faz E dirige Do jeito dele E a vontade dele Por isso eu não cito Às vezes Porque eu não tenho nada Com isso Eu não tenho Apenas Tivemos A felicidade De ter o canal Para poder Fazer isso Com a Jovem Pan 2 Mas Não é nada O resto é ele Que dirige Ele que faz E nós continuamos No velho AM Seguindo A A minha idade Na busca Por incentivo Aos jovens Nos esportes Tuta também promoveu Por meio Da Jovem Pan Torneios Infanto-juvenis Em diferentes modalidades Os eventos Revelaram Futuros atletas Como o nadador Gustavo Borges Medalista olímpico De família católica O empresário criou O programa O Sermão da Paixão Segundo a Jovem Pan Para exaltar Fé Esperança E caridade Na sexta-feira santa A emissora suspendia A programação de rotina Para transmitir Programas cristãos Com a participação De religiosos Implantada Em 1994 A Jovem Pan Sat atingiu 15 milhões de ouvintes Em todo o país Com uma programação Abrangente Do jornalismo AM A Música No FM A programação nacional Retransmitida Por dezenas De afiliadas Ganhou espaço E a cobertura Jornalística Dos fatos De Brasília Foi ampliada Além do noticiário E dos serviços Prestados à população A Jovem Pan Se destacou Pelas enquetes Eleitorais E campanhas Institucionais Idealizadas Por Tuta Brasil O país Dos impostos Contra a carga tributária Já foi assaltado Contra a violência Com adesivos colados Em mais de Um milhão De automóveis Ganharam destaque Também A família O berço de tudo E a campanha Pela qualidade Do ensino Pela vida Contra as drogas Atendeu 700 escolas Públicas e particulares E outras instituições Em 39 cidades Brasileiras A ação de responsabilidade social A ação de responsabilidade social E pioneira do empresário Durou 12 anos Ganhou 26 prêmios E o reconhecimento De todas as câmaras Municipais De São Paulo Ao longo dos anos O empresário Antônio Augusto Amaral De Carvalho Lutou contra a censura E a obrigatoriedade De transmissão Da voz do Brasil Tem que acabar Com a voz do Brasil Esse Este entulho Da ditadura Vargas A favor da liberdade De informação Desafiou o monopólio Das transmissões esportivas No Brasil Em 2007 Tuta criou A Jovem Pan Online O rádio com imagem O embrião Do que hoje se tornou A Jovem Pan News TV Pra você ver Agora a gente tem até A Jovem Pan Online Aqui né Aquela época Eu queria telefonar Pra minha mãe Dizer que foi campeão Não tinha rádio Não tinha nada Comunicação era diferente Então mudou muito Naquele ano Programas da emissora Em áudio Já eram transmitidos Ao vivo E em cores Simultaneamente Pela internet Antônio Augusto Amaral de Carvalho Recebeu o prêmio Personalidade da comunicação A internet É uma magia Também pro futuro Inclusive A gente fala Que é o rádio Com imagem Antecipando um pouco O futuro Que a gente vai usar mais A imagem da internet Com o nosso som Eu sou um trabalhador De muitos anos 60 anos De rádio e televisão E um defensor do rádio E da liberdade De imprensa Muito importante Os anos 2000 Tudo a trouxe Para a lembrança Do público Os áureos tempos Da televisão brasileira E ao lado Mais uma vez De Newton Travesso Lançou o programa Dois diretores Em cena Ele não é escrito O programa O programa é todo Feito de improviso E as coisas Vão saindo Às vezes Alguma brincadeira Que cabe Dentro da ideia Do programa Entendeu E pra gente Pra mim Por exemplo É uma vitória Porque Depois de fazer Os maiores programas Da televisão brasileira Na época de 60 Eu abandonei A televisão Fui pro rádio E o rádio faz anos Que não ganha porcaria De prêmio nenhum Nós ganhamos o prêmio Da PCA Associação Paulística Dos críticos de arte Ganhamos duas vezes Então é É um certo significado Entendeu Nós fiz um livro também Que também ganhou O prêmio da PCA Por quê? Porque não tinha nada Ninguém Ninguém se aventura A escrever alguma coisa A contar as histórias E eu mesmo Tinha dúvida Se o povo Gostaria de saber Os mais jovens Será que eles querem Saber o que acontecia Naquela época E ficou provado Que eles Que querem saber Porque o programa Foi um sucesso Grande Ganhamos vários prêmios Fazendo rádio Voltamos da TV Pra fazer rádio E olha Deu certo Acompanhe agora Um dos programas Dois diretores em cena Um grande sucesso Da Jovem Pan O episódio Traz cenas marcantes De Hebe Camargo E Ronald Golias Na TV Record Oi gente Olha nós aqui Traveste Nós estávamos falando Ontem show do dia 7 Conta aí Traveste Como é que era isso? É que o show do dia 7 Tinha uma importância Muito grande Porque a gente Todo mês Preparava Com todo o elenco Roberto Feliz Erasmo Erasmo Vandeleia Baritoquinho Vinícius Nossa O elenco todo Naibelo Naibelo Jô Soares Golias Todo esse esquema Todo esse esquema Era preparado Para um único show De 4 horas Era um show Que entrava Mas isso foi a época Que a gente estava fazendo Especiais No show do dia 7 Pois é Mas teve Uma série Nós começamos a fazer Os clássicos É exatamente O teatro Porque o show do dia 7 Normalmente Era os musicais Até chegava O Erasmo Carlos Roberto Cozinhar no ar Cantando Lembra? A gente fazia Uma big De uma cozinha Mas as peças Como é que a gente escolhia Mas aí nós fizemos Alguns clássicos Claro que eu não vou contar Todos os clássicos Mas eu lembro Que o primeiro Foi com Hebe Golias Com Durval de Souza E Walter Dávila Que foi Romer e Julieta E como é que a Hebe Conseguia falar Porque ela Gostava um pouco Da risada Ela e Anaí Belo Pelo amor de Deus A gente não conseguia Agora nesse clássico Romer e Julieta Uma das poucas coisas Que a Hebe fez Foi falar Acho que ela Riu muito mais Do que ela disse O texto Mas de qualquer jeito O Golias dominava Ele tinha Ele subindo No balcão Ele puxando A trança da Julieta Ah vamos lembrar Um pedacinho né Merece Você me deixa louco Eu também Romer Eu estou tão Eu estou Eu estou tão emocionada Beijo Um beijo Um beijo Eu estou tão emocionada Um beijo Eu fico imaginando Porque ele já pensou O nosso casamento Você Me carregando Nos braços Montado No casal O programa Dois diretores em cena Rendeu o prêmio APCA Associação Paulista De críticos de arte Na categoria Rádio Em 2011 Essa premiação Essa premiação Me faz voltar 50 anos atrás Quando a gente Ganhava os grandes Prêmios da televisão Com a família Trapo E É interessante Depois de 50 anos Quando nós já estamos Caminhando Por uma Para o que? Continua E nós ganhamos O prêmio de rádio E o prêmio de rádio Dado pelos críticos Os críticos que Foram lá buscar Dois velhos senhores E E aqui estamos Muito obrigado A todos Não estou começando No rádio Comecei na TV E agora Depois de 50 anos Conseguimos Eu e o Travesso E como apresentadores Oh Notice Notice Dois anos antes As histórias inesquecíveis Do rádio e da TV Já tinham virado livro Com o nome Ninguém faz sucesso Sozinho Tuta viu a noite De autógrafos Se transformar Em um recorde De presenças O governador Foi lá Nossa o governador Pelo amor de Deus Então a maioria dali Eu que deveria Pedir autógrafos Para eles Então me senti Assim uma coisa Sei lá Uma coisa maluca O mundo virou De perna para o ar Eu Eu pedi autógrafo Para o governador Será Não, não Ele que está pedindo O meu Pelo amor de Deus Bom Resultado Tiveram 6 mil Pessoas Nessa noite de autógrafo Uma grande maioria Até foi embora Comprou o livro E saiu Porque não era possível 6 mil pessoas É um recorde Que dificilmente Alguém vai bater A primeira edição De ninguém faz sucesso Sozinho Vendeu 10 mil exemplares Em 6 meses E rendeu mais prêmios Ao seu tuta Em 2011 O fundador Do grupo Jovem Pan Concedeu pessoalmente Uma longa entrevista A Rádio Bandeirantes Brincando com a concorrência O empresário E jornalista Falou sobre a criação Do programa Esporte em discussão Na Jovem Pan E o futuro Do AM O que eu quis Com esse programa De discussão Reviver as velhíssimas Mesas redondas De Pedro Luiz Mário Moraes Que quebrava um pau Violento Na mesa redonda Eu falei Isso aí tem que dar certo Vamos experimentar Então experimentamos O primeiro dia Meio assim Não Tem que quebrar o pau Então quebra um pau Violento Você não entende Porcaria nenhuma Que está acontecendo É isso aí Todo mundo chega pra mim E fala Vem cá A programa está ótima Mas tem que Cada um falar Realmente Poxa Eu nunca tinha percebido Vamos deixar cada um falar Pra você poder entender Bobagem Porque o programa De esporte que cada um fala Não dá audiência O Sousa tem um currículo Muito mais amplo Do que o do Jorge Jesus De treinador? Sim Ele não ganhou nada Ele não ganhou nada Ele é um treinador Internacional Gente que loucura O Jorge Jesus é um treinador Ele treinou a seleção da Colônia Não Ele pegou vários Fora de lá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E o Jorge Jesus Pegou O Jorge Jesus é tricampeão português Pegou o alí É campeão da Libertadores O Gabriel pega O currículo do Paulo Sousa Porque ele fala sem saber Não é possível E a encruzilhada AMFM Como é que o senhor Encara hoje? Eu encaro que o FM Tem que ser o futuro AM O AM perdeu a vez? Perdeu a vez O senhor entende assim? Entendo Cada vez que pega Com dor no coração? Não Com inteligência Falar Vamos deslocar daqui Porque aí não está dando É problema de sintonia Começou a falar aqui Não pega Não pega Pega mal Porque às vezes Nós A Bandeirante Ou a Record Todo mundo Cada vez mais prédio na cidade Vai pegar mal Então o importante É que o FM Vai substituir Toda a programação Do AM Em 2014 Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho Tutinha Ao lado do irmão Marcelo Carvalho Assumiu a presidência do grupo Os valores de Tuta Seguem vivos Em cada lugar da emissora A começar Pela imagem dele Na entrada Foram décadas e décadas E décadas de dedicação No rádio que virou televisão E ampliou os programas de opinião Hoje milhões de pessoas no Brasil e no mundo Acompanham a Jovem Pan na televisão No rádio Na internet E no aplicativo Panflix Lançado em 2019 O legado de Tuta Continua presente nos ensinamentos Nas conversas E por que não Nas brincadeiras com os funcionários E com a família Cada dia você tem que achar Que pode fazer melhor Do que já fez até agora Então é o normal isso aí Mas não existe a certeza De que você vai fazer Mas existe a vontade A gente tem que vestir a camisa E trabalhar o máximo possível Para que isso aconteça E eu queria agradecer também De nos telefonamos As internets que tem aqui Para a minha mulher Obrigado Margot De ter ligado Cumprimentando E meus filhos também Que cumprimentaram Incrível Todo mundo assistindo Pelo menos em casa Eu acho o meio rádio Um meio bastante forte É um meio que você Consegue ter ele ao seu lado No banheiro Chovendo Tomando chuveiro Passeando Indo no cinema Assistindo um jogo de futebol E tendo ele como companheiro ao lado Dizem que o melhor companheiro do homem É o cão Eu acho que é ao lado Terceiro e mais novo filho Do casal Maria Luís Amaral de Carvalho E Paulo Machado de Carvalho Casou-se com Margarida Leopoldo e Silva de Carvalho A dona Margot Tiveram cinco filhos Tutinha Nina Marcelo Silvia E Fernanda Doze netos E doze bisnetos O senhor é um grande exemplo de vida Que podemos chegar aonde almejamos Qual a dica e ensinamento Que o senhor pode deixar para nós Da comunicação Comer bem Mas não pode ficar gordo Você não tem que fazer o leitinho Comer bem é indicado Ué, você está tirando o sábado Ué Ninguém faz isso sozinho Comer bem é indicado Quando o senhor está tirando o sábado Comer bem é indicado O senhor, você está tirando o sábado Comer bem é indicado Comer bem é indicado Amém.